Maria Aparecida, ilumina-me, ressurrei, funda o tempo da minha vida. O Senhor esteja conosco, ele está dentro de nós. Pela intercessão de Maria sobre o título de Mãe Aparecida, derrame no coração, no lar e na vida de cada um dos filhos. Eu fui despedindo, no Brasil, na época da escravidão, por isso que ela veio de negras. E assim, na cena de Batman, a rapa é uma só. Ela chama Maria, o nome dela era Maria de Nazaré. Só que ela foi aparecendo. Então, se fosse descendente preto, fosse descendente índio, não tinha homem que podia matar. podia se organizar, podia pôr na carroça, podia fazer o que eu fiz. O Senhor esteja conosco, ele está dentro de nós. Pela intercessão de Maria sobre o título de Mãe Aparecida, derrame no coração, no lar e na vida de cada um dos filhos. Pela intercessão de Maria sobre o título de Mãe Aparecida, Pela intercessão de Maria sobre o título de Mãe Aparecida, Pela intercessão de Maria sobre o título de Mãe Aparecida, Pela intercessão de Maria sobre o título de Mãe Aparecida, Pela intercessão de Maria sobre o título de Mãe Aparecida, Aplausos. 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 Mãe Aparecida. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto